Olá, hoje nós vamos conversar muito sobre analfabetismo e sobre uma missão de vida que está diretamente ligado à nossa educação pública. Meu convidado é transparente, sincero, organizado, honesto, natural de Jaguari, o filho da dona Eleonora e do seu João, formado em economia, composta em administração pública e metodologia do ensino. O marido da Maria Regina teve duas participações na Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social de Novo Hamburgo durante os governos de Alceu Mosman, Miguel Schmitz. O pai da Débora, da Corine, do Vinícius e vovô da Poliana, desde 1996 é consultor em gerenciamento de custos de transporte de cargas rodoviárias. Hoje teremos uma conversa de peso com seu gentil Soares Compagnoni. Seja muito bem-vindo, seu gentil, para essa conversa de peso. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à sua disposição para ver se eu posso contribuir com algumas informações. Eu adoro contar histórias, seu gentil. Se tem uma coisa que eu pude perceber aí, desde que a Débora me falou um pouquinho do seu, da sua vida, é que o senhor tem muita história para contar. Vejamos. É verdade isso? É possível que sim. Natural de Jaguari? Sim. Como é que foi essa caminhada até chegar aqui em Novo Hamburgo, hein? Pois, Zé. Gravarei filhos de colonos no interior. Tive os meus primeiros anos trabalhando nessa situação. A partir dos dez anos, pude morar na cidade de Santiago. Santiago. Lá nosso pai montou um pequeno hotel, onde então eu fiquei trabalhando com a família e estudando. Era um bom negócio isso? É, negócio de manutenção de família. Mas depois, em 61, nós mudamos para Novo Hamburgo. Então, veio toda a família e nesse momento eu comecei a trabalhar na prefeitura, quando então era prefeito Martins Avelino Santini. Anos depois, então, eu fiz concurso para o Banrisul. Na época tinha concurso. Fui para o Banrisul e comecei a estudar economia na faculdade do Vale do Rio do Sino, hoje Unicinos. Terminado esse tempo, eu fui convidado a lecionar no Pio 12, na disciplina de contabilidade geral e depois na disciplina contabilidade bancária, em função da minha atividade no banco, acredito que sim. Nesse local, me encontrei e conheci o então secretário de Educação, Saúde e Assistência Social. Era uma pasta só naquela época. Era uma pasta só. Interessante isso. E que era o João, ou então também o João Carlos Schmidt. Poxa, deve se desmembrar, assim, numa meia dos fatos diferentes. É verdade. E ele, então, me convidou para conhecer um projeto que estava em andamento e que era o que eu ia chamar depois, o Censo Escolar Socio-econômico do município. Novo Hamburgo não tinha feito nada naquele momento. Foi em 68. Foi em 68, sim. Em 68. E me convidando para coordenar esse projeto, esse Censo, e depois fazer a análise dos resultados e fazer um projeto educacional do Novo Hamburgo. Então, eu vim trabalhar com ele, fiz toda essa parte da execução, de todo esse levantamento, o Censo, e o resultado me permitiu fazer o primeiro planejamento educacional do Novo Hamburgo. Com o resultado, a gente conseguiu identificar locais onde precisava de demanda de prédios, de estruturas, principalmente para a quinta, sexta, sétima e oitava série. Seria a segunda etapa do ensino naquela época. Denominava-se segunda etapa. Tinha a primeira etapa e a segunda. Apresentados esses projetos para as autoridades educacionais, estaduais e federais. A gente recebeu uma boa aprovação desses órgãos. E nós fomos premiados, então, com as unidades que hoje existem. Do então Polivalente de Canudos, o Polivalente da FENAC, o Polivalente de Bairro Rondônia. E me faltou ainda mais uma unidade para preencher uma demanda que eu tinha no bairro Operário. Mas o senhor mapeou tudo isso. Mas eu mapeei todas as... Que é as escolas lá em Canudos do Flamengo, o Borges Medeiros na Rondônia, o Oswaldo Aranha ali perto da FENAC. Exatamente. E o nosso Vila Becker hoje, que o senhor deixou maracadinho lá. Que eu deixei maracadinho lá. Mas isso veio já numa segunda etapa, já na administração do Miguel Schmidt. Aqui estamos falando do governo Alceu Moso. Alceu Moso. Que foi o prefeito da educação. Exato. Prefeito da educação. Recém falecido, né? Depois a gente vai puxar um pouquinho dessa história. É verdade. Lamentamos, né? Lamentamos. Mas é verdade. Isso aí. E daí, então, terminando o governo do Alceu, o Miguel Schmidt, que foi eleito, já conhecendo, eu digo assim, a participação do setor educacional, onde o irmão dele era o secretário, né? Me convidou para continuar na secretaria, já então a nível de secretário, para dar continuidade ao restante do que estava previsto nesse planejamento. Aceitei de bom grado o convite. O senhor foi secretário de Educação e de Saúde também, naquela época, a gente nem roubava. É, é, é. Secretário de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura e Esporte. Eram cinco áreas do governo Miguel Schmidt. Do governo Miguel Schmidt. O senhor Miguel, que hoje é uma pessoa muito destacada lá no Jornal NH até hoje, é a pessoa das relações comunitárias, né? Que era irmão do seu... João Carlos Schmidt. João Carlos Schmidt, que foi o nosso reitor, o primeiro reitor da FEVALE, por muitos anos reitor da nossa FEVALE. É verdade, é verdade. Que implantou, na verdade, a nossa faculdade, podendo hoje ser essa universidade que a gente conhece. Já que tu falaste de universidade, vou aproveitar aqui então a deixa. Como eu já tinha um certo conhecimento de fazer, digamos assim, um estudo de mercado ou um censo, o João Carlos Schmidt me pediu que eu fizesse um estudo de mercado, digamos assim, no Vale do Cine, em Paraíma, com vista, conhecer a demanda para a instalação de custos superiores em Novo Hamburgo. E mais uma vez eu fui coordenador dessa pesquisa. E com os dados obtidos dessa pesquisa, eu abasteci toda a parte numérica de viabilidade do curso da FEVALE, que fez parte, diz assim, do projeto maior. O projeto maior, ele tinha a parte de viabilidade, assim, técnica e mais a viabilidade pedagógica. A parte pedagógica eu não participei. Eu só participei da parte técnica e da justificativa da viabilidade dos cursos. Perfeito. O período foi esse que a gente viu? Isso aí foi em 68 também. Também pré-instalação da universidade. Porque ela foi autorizada em fevereiro de 69 ou março de 69. Então, foi feito um pré-estudo antes, no período anterior. Então, a gente participava lá. Durante o dia, eu era secretário do município e, à noite, de uma maneira contribuindo com a comunidade, eu trabalhava no projeto, já lá onde era a Faculdade de Campos 1, que antes era o antigo colégio de São Chapó. Já eram lá os passos? Já enxergavam, já utilizavam aquele espaço de alguma forma? É, utilizavam esse espaço como... Tu tinha que entender que tu tinha, em vez assim, infraestrutura. Sim. Então, houve aquele processo. O senhor ajudou a contar a história lá. Ó, estamos com tudo pronto aqui, só você mandar vir. Exato, exato. Aí, então, houve a desapropriação do Campos 1, né? E, como demonstração, o município estava, assim, imbuído do interesse e disposto a criar uma universidade. O senhor lembra como é que foi a chegada do Instituto de Belas Artes, junto, dentro dos... Confesso que, quando eu comecei a trabalhar, já existia. Mas, como o Belas Artes era considerado como superior, então foi apenas um anexo, apenas uma transferência. Foi englobada, assim, nas demais, porque ia ser apresentada. No filme Movimentos, a Magnus Sauer conta essa história. E o seu ao seu também conta. Cada um conta do seu jeito. Sim. Depois o senhor vai olhar o filme e vai me contar, o que aconteceu, mais ou menos, realmente, nessa história. Pode ser? Está combinado? Vamos ver, senhor. O senhor olha e depois me confirma... Exatamente desses detalhes. Apesar de que eu acho que as duas histórias se completam. Mas alguém vai dizer que, olha, não foi bem assim, foi bem assado. O senhor depois vai contar, vai me contar, mais ou menos, como é que foi esse negócio aí. Foi. Eu fiquei sabendo de uma conversa muito boa que o senhor teve com, então, o Presidente da República, naquela época. O senhor monopolizou as atenções na visita dele na abertura de uma feira aqui em Novo Hamburgo. Pois é, Pedro. Eu fui meio que tomado de surpresa, te confesso. Esse trabalho feito no setor educacional era de conhecimento também do, então, ministro Jarbas Passarinho. E numa das visitas que o Presidente da República fez numa inauguração à FENAC, ao passar pela estande do município de Novo Hamburgo, acompanhando a comitiva e mais o prefeito Miguel Schmidt, à medida que ele foi apresentando os seus secretários, quando chegou a minha pessoa, disse aqui o secretário de Educação, ele parou e começou a me questionar, disse assim, quais os instrumentos, que tipo de trabalho eu estava fazendo, que ele tinha conhecimento em um bom programa de combate à analfabetização e evitar a invasão das crianças do colégio. Então, ele me fez uma série de perguntas e eu procurei, dentro da minha surpresa. Deu uma aula para ele ali, é isso? Dei todas as informações. Estamos falando do momento que o Brasil discutia muito analfabetismo, era um problema gravíssimo. O Mobral vinha ali tentando ensinar os adultos a ler. É verdade. O João Carlos Schmidt, na nossa época, começou a dar aulas para adultos na parte noturna, nas escolas municipais, e a própria Secretaria elaborou materiais didáticos para essa população adulta que estava sem alfabetização. Seu gentil, vai saber quanto da história do Brasil não é diferente por causa daquela conversa lá, hein? Porque nós tivemos, efetivamente, uma revolução na educação. Se nós não somos lá os tigres asiáticos que deram todo aquele salto a partir de um grande movimento e de investimentos pesadíssimos na educação. Bom, a gente saiu de uma condição de muito analfabetismo. Para hoje, talvez, um analfabetismo funcional, né? Mas de pleno acesso às salas de aula, não é verdade? É verdade. Quero saber, também, como é que foi essa questão da chegada do ginásio da FENAC, do nosso teatro municipal, da nossa Fundação Chefe, da nossa Floresta, Parque Floresta Imperial, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso, o seu gentil companhão.